A Prefeitura de Ribeirão criou novos critérios para conceder desconto no IPTU para quem adotar medidas sustentáveis. Na prática, uma nova versão do IPTU verde, mas que só terá efeitos a partir de 2021. A proposta do Executivo ainda inclui exigências técnicas e burocráticas que desagradam contribuintes. Chamado de IPTU sustentável, o projeto de lei do Executivo de Ribeirão Preto também garante desconto no imposto predial e territorial para donos de imóveis residenciais, comerciais e terrenos que adotem medidas que estimulem a proteção, preservação e a recuperação do meio ambiente. Uma das diferenças do projeto original, aprovado pela Câmara, é a dedução de até 12% no valor do tributo. Na proposta da Prefeitura, o desconto pode chegar ao limite máximo de 10%. Para esse advogado, os novos critérios apresentados seriam uma estratégia para a Prefeitura ganhar tempo. Quando há interesse coletivo, quando há interesse público, parece que isso constrange o Prefeito Municipal. Porque, na realidade, o que eu vejo? Uma vez não autenticando e não promovendo a execução completa desde o texto que já existe e que está em plena vigência e reconhecido a sua constitucionalidade, está mais uma vez o seu Prefeito na contramão da vontade popular. E isso é um prejuízo imensurável ao meio ambiente e, portanto, à sociedade como um todo. A Prefeitura tentou vetar o projeto original e entrou com um pedido de ação direta de inconstitucionalidade na Justiça. Porém, o Supremo Tribunal Federal decidiu definitivamente que a lei do imposto verde é válida em Ribeirão. Contudo, a administração municipal ainda publicou um decreto suspendendo o benefício até 2021 e apresentou essa nova versão da medida que só terá efeitos práticos a partir desse ano também. O governo ainda estabeleceu critérios que, segundo esse morador da CIT, quer dificultar a concessão do desconto. Como, por exemplo, o plantio de uma árvore para 50 metros quadrados de construção. Isso mostra que o Poder Executivo não está nem um pouco preocupado com a questão ambiental. A questão aqui só se pensa em valores. É um gasto mínimo, é um desconto mínimo, um benefício mínimo que o contribuinte teria para que se preocupasse com as questões sustentáveis do meio ambiente que não é incentivado pela Prefeitura. Nesse novo projeto, a Prefeitura vai exigir uma certificação técnica para comprovar o cumprimento das medidas sustentáveis adotadas pelo munícipe. Quem se adequou à lei anterior critica a apresentação de laudos, uma vez que torna burocrática a concessão do benefício. Na prática, eu entendo que a lei não vai atingir o cidadão e pouquíssimos vão conseguir esse desconto. O aposentado Edgar se sente prejudicado. Ele fez o pedido de desconto para a administração pública, mas o benefício foi negado. No prédio que vive, além da manutenção de uma área verde, eles separam o material reciclável e ainda captam água da chuva para o jardim e para a limpeza da área externa do imóvel. Então eu vejo que a Câmara precisa corrigir estas distorções da lei, simplificar o cumprimento através de fotografias, juntando-se documentos aos requerimentos, de forma que a lei realmente seja em benefício dos moradores de Ribeirão Preto. Ximeno Osório para o Jornal da Clube. A Prefeitura informou que foram promulgadas duas leis para a concessão do desconto no IPTU por ações sustentáveis e, a partir disso, criou-se uma insegurança jurídica. Portanto, o Executivo resolveu elaborar uma nova medida com maior clareza na forma de aplicar. Sobre a comprovação por laudos, o governo disse que essa foi a melhor forma de examinar o benefício. E ontem à tarde, a secretária do Meio Ambiente, Sônia Vale Borges, foi convocada a comparecer na Câmara para prestar esclarecimentos sobre o IPTU Verde. Agora, ao vivo, Gislene Lopes traz mais informações. Gislene? Rússi, na verdade, desde quando o IPTU Verde foi proposto, a Prefeitura dá indícios de que tenta derrubá-lo. Eu converso agora com o advogado Alfredo Bernardini. Doutor, o que o Imposto Verde representa para o município? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Esse projeto, o IPTU Verde, teve como origem a Câmara dos Vereadores e ele é um projeto de sustentabilidade para o município. Então, na realidade, desde 2018, esse projeto já poderia estar sendo colocado em prática, ajudando muito o município na questão de uma sustentabilidade do meio ambiente, dando uma contrapartida ao munícipe através de descontos pelas medidas em que ele for implementando essas medidas sustentáveis. Doutor, com tantas exigências para conceder o desconto no IPTU, o governo pode desencorajar o munícipe a praticar atos sustentáveis? Eu acredito que não, ao contrário. Esse projeto, ele incentiva o cidadão Ribeirão Pretando a criar políticas sustentáveis, em contrapartida a um desconto. O que, na realidade, há a necessidade é que o Executivo, a Prefeitura, coloque em prática o IPTU Verde ou o IPTU Sustentável. Que, em relação ao IPTU Verde, isso não tem acontecido? Não tem acontecido. Foi um projeto de lei de 2017, com vigência em 2018, em que foi aprovado pela Câmara. Entretanto, a Prefeitura entrou com recursos judiciais, perdeu em todas as instâncias e não há motivo jurídico, a partir de então, para não ser colocado em prática o IPTU Verde, dando desconto para aqueles munícipes que praticam questões ambientais favoráveis ao município. Doutora, ao questionar a burocracia para conseguir o desconto mínimo no imposto, a sociedade está dando um passo à frente em busca da cidadania? Com certeza. Esse é um projeto que não é adotado unicamente em Ribeirão, é um projeto em todo o Brasil que os municípios adotam e praticam, pois há, com certeza, uma contrapartida entre cidadão e Prefeitura, porque nós, como cidadãos, vamos contribuir para o município, para o meio ambiente, e, em contrapartida, a Prefeitura vai nos dar um desconto em nosso IPTU. Então, com certeza, é uma política muito proveitosa ao município e ao cidadão. E como seria uma cobrança justa para o proprietário de um imóvel que se esforça pelo meio ambiente? Essa cobrança seria uma contrapartida de um investimento em que nós, cidadãos, fazemos em nosso imóvel para poder dar um benefício ao meio ambiente e, em contrapartidas, temos um desconto no pagamento anual do nosso imposto IPTU. Doutora, a Prefeitura se negou mais de 5 mil pedidos de desconto enquanto a Justiça exigiu que o governo conceda o benefício. Neste caso, a injustiça tem qual tamanho? Olha, é uma injustiça sem tamanho, tendo em vista que a Prefeitura perdeu todos os recursos, tanto no Tribunal de Justiça como em Brasília, no Supremo Tribunal Federal, e a Justiça determinou que sejam imediatamente aplicados os descontos do IPTU Verde. Então, o cidadão deve buscar os seus direitos a fazer valer esse desconto desde o ano passado. Ok, doutor. Muito obrigada pela sua participação no Jornal da Clube. E daqui a pouco a gente volta para falar sobre mais uma polêmica envolvendo a Câmara de Sertãozinho. É com você, Pussi. Ok, Chislene.